Opa, aqui é o Rodrigo. Eu esqueci de fazer algumas coisas, antes de ir ali para baixo, eu vou aproveitar que eu estou com um monte de alma aqui, que eu podia upar pelo menos os dois níveis, e vou comprar aquela chave daquela mulher, aquela chave de 20 mil almas lá. O que é isso aqui, mano? Ah, beleza. O que eu estava falando? Eu vou vir aqui, eu vou comprar aquela chave de 20 mil, para ver o que tem lá naquele esquema. Mas primeiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou... aqui para esse negócio aqui, perto de... aonde que era essa porra? Não, não, não é aqui. Aqui. Primeiro eu vou vir para cá. Lembra que quando eu vim aqui, eu não consegui sair, eu acabei usando um Homeward Bone. Aí eu fiquei meio encafifado com esse negócio. Aqui que eu falo, é lá onde a gente acha o... o Sigmire... o Sigmire não, Sigward de Catarina. Bom, é... eu não consegui sair de lá, aí eu descobri o que que eu... caralho, quase que eu morri aqui. O que eu estava fazendo de errado. Na verdade, tem um lugar no teto, depois que você mata duas gordonas, tem um lugar no teto que você consegue descer para uma torre. E eu não vou voltar lá só por causa disso. É porque naquela torre tem um anel muito bom que eu passei batido. E ele vai ajudar bem, então eu vou voltar lá e vou... e vou pegar. Eu não sabia que ele estava lá. Agora eu sei. Então eu vou... essa parte aqui não é muito blind não, porque eu pesquisei. Na verdade, eu fico com essas pulgas atrás da orelha. Eu fico vendo os caminhos que eu não consegui fazer. E... para depois voltar, sabe? Eu não me conformo quando as coisas não dão... não dão certo, assim. Ou quando eu acho que eu perdi alguma coisa, aí eu tenho que voltar depois. E como aqui eu não consegui sair, eu fiquei pensando. Não, o cara não fez um... não teve um erro de design tão foda assim, que não vai permitir realmente eu sair daqui de jeito nenhum. Aí eu fui ver se não tinha um... uma escapatória dessa área aqui. E acabei descobrindo que eu deixei um anel para trás. Esse anel é muito foda. Eu vou... vou pegar ele aqui. Só lembrar, acho que é aqui, né? Eu vou passar meio batido... porque eu não quero perder tempo, não. Meio batido que eu falo é completamente batido. Eu não vou matar nada aqui. Bom, só esses cachorros que tem aqui... porque também é foda, né? Esses cachorros aqui, eles seguem até o inferno. Ah... se eu fodei é cachorro. Outro ali. Esses caras aqui eu não vou lutar com eles, nem a gordona. Ah, as gordonas, né? Vou passar direto. Espero achar esse negócio logo. É um dos telhados aqui que eu consigo ir, segundo o que eu li. É aqui. Beleza. Diz que aqui tem o... tem o anel lá de recuperar a estamina. Vamos ver se eu acho ele aqui. Teoricamente é só descer aqui. Itens. Isso, é esse aqui que eu tava procurando mesmo. Ainda ganhei um setzinho aí de quebra. Beleza. Já vou até equipar ele pra ver se eu tenho... Se eu consigo carregar, né? Vamos ver. Fiquei com 69.8. Perfeito. Isso que eu precisava mesmo. Beleza. Só que aqui eu vou usar um Homeward Bone. E eu vou fazer... Eu vou fazer aquela parte lá da... Da... daquela torre. É... Aqui diz que... Deixa eu achar o item aqui. Deixa eu ver. Cell Key... Não é essa. Lift Chamber... Grave Key... Não, não, não é essa. Aí, ó. Torre atrás do... do Shrine. Eu acho que é aquela torre lá em cima. Aonde? Deixa eu ver. Nossa, não tô achando nem a porta do negócio aqui. Pera aí. Acho que... Não, não é aqui não. É ali. Eu acho que é essa torre aqui. Tem um rapaz ali, hein. Tem um rapaz ali, hein. Tem um rapaz ali. Olha, espada de destreza aí. Bom, isso é uma torre. Isso é uma torre, tem um item ali. Mas não é essa torre. Beleza. Olha que foda, cara. Não, vou ficar olhando o cenário não. Olha um item aqui. Beleza, não é essa torre. Mas é atrás do Shrine, então é só dar uma andada por aqui que eu vou achar essa torre. Olha, tem uma torre ali. Eu podia ter olhado melhor a localização dessa torre, né? Já que eu fui pesquisar como é que saia de lá, eu podia ter visto isso direito pra não perder tanto tempo aqui. Já que é uma coisa opcional. É, beleza. Aqui. Aqui mesmo. Bom, beleza. Vamos ver só o que tem aqui, se compensou essas 20 mil armas que eu joguei fora ali, né? Outra coisa que eu tenho que fazer é... Como é que fala? A porta fechou sozinha ali, impressão minha. Bom, foda-se, né? Outra coisa que eu tenho que fazer é o Firekeeper Soul. Bom, não é com isso que eu deixo o Essos mais 3, mais 4 aqui, né? Então isso aqui serve pra outra coisa. O que eu ia falar que eu tenho que fazer? Ah, esqueci. Mas tem mais assuntos pendentes aí que eu tenho que voltar a olhar depois. Deixa eu ver o que que tem aqui. Ó, parede invisível aqui, hein? Nope. Ó, aqui tem cara de coisa secreta, hein, cara. Aqui sim. Não. Bom, beleza. Aqui não tem mais nada. Só descer mesmo. Olha que foda, cara, esse aqui. Que loucura esse negócio, velho. Bom, beleza. Cenário foda da porra. Cara, eu queria lembrar agora o que que eu ia falar que tava pendente. O que que eu ia falar? O que que eu ia falar? Desculpa, amigo. Pô, Pets. Beleza mais cuidado. Por que a curiosidade de Deus vai te matar, ptons. Alguns lugares são melhor que eu deixo em casa, você sabe? Oh, desculpa. Estou um pouco tarde. Abre aí, rapaz. Abre essa porra. Abre. Que ladies, mano. Onde que tem ladies aqui? Cê tá louco? Oh, não é por nada não, mas não foi engraçado igual você acha não, velho. Você é bem sem graça. Oh, não importa. Eu vou olhar por coisas. Abre todo o último trinket do seu corpo. Você vai fazer algum cliente sorte muito feliz. Eu só tô até impaciente aqui pulando. Ah, velho, eu vou ficar escutando se... Beleza, como é que faz agora? Time for jumping. Meio difícil pular ali, hein? Ó, aqui tem um item. Então provavelmente é pra pular ali mesmo. Eu vou morrer. Puta que pariu. Puta que pariu. Nossa, velho do céu. Que susto. Achei que ia morrer aqui dessa bosta. Vou usar mais um. Por via das outras, né? Olha isso, cara. Estus Ring. É, não compensou muito vir aqui não, né? Eu peguei só um 7. E... Olha só, rapaz. Realmente eu tava certo. Era aqui. Era aqui mesmo. A torre. Beleza. Eu acabei saindo por ela, mas... Só vou voltar ali e ver se não tem mais nada. Que isso, cara? Sai, sai, sai. Era que você tá dormindo? Você tem uma escadinha que sobe ali. Eu vou só ver o que é aquilo. Ah, o outro negócio que eu falei que eu ia fazer... É aquele... É o esquema daquele carinha lá. De ver a sua força verdadeira. Você tem que ver aquilo. Olha, essa escada aqui. Sobe aqui. Vai ali. Pegar aquela alma ali. Beleza. Vou subir aqui. Provavelmente dá pra eu pular ali de cima. E chutar aquela escada. Pra fazer o atalho. Não é aqui. Deve ser mais ou menos aqui. Vou abrir essa porta. Só porque sim mesmo. Ali o item. Nossa, quase morri. Aqui ó. Tem um lagarto por aqui. É ali ó. Mas não vou atrás desse lagarto agora não. Quero ver o que tem aqui em cima primeiro. Beleza. Qual morde bom né? Parede? Não. É. Lugar bastante inútil esse aqui. A não ser que tenha coisas secretas aqui. É. Ou não é secreto né. Olha rapaz. É essa o Shard. Beleza. Esse aqui é o... Aита! Você. Eu, você... Ae. Picklebie. Eu, eu... Eu, Turnforum. Ae. Nossa, mas que bicho chato velha. Bom, aqui eu acho que... Parece que aqui não tem mais nada né. Mas se eu pular ali eu morro. Bom, então beleza Ah, caralho Nossa, velho, mas que burrice Tá bom, tá bom Foi de propósito pra descer mais rápido isso aí, viu, pessoal? Não foi... Olha! Depois apareceu do nada ali Isso é compensa, eu vou lá só pegar minhas almas de novo Pobre é foda, né? Agora eu tenho um atalho ali Sai, cara Nossa, mano, carrega logo o cenário, pelo amor de Deus Vamos, rapaz, o vídeo tá com 16 minutos, eu não fiz nada ainda Vamos Vamos só pegar minha alma ali Ah, e tem um lagartinho aqui também, né? Vou pegar minha alma e esse lagartinho Aí eu... Eu prossigo lá naquela... Naquele bonfire novo que eu... Que eu abri lá Eu deixei minha alma bem em cima do... Bem em cima do ninho do rapazinho ali Beleza Agora... Como é que faz pra subir ali de novo? Por aqui? Não, não é por aqui não Engraçado não ter visto aquele... Aquele lagarto Será que é outra área secreta ali? Ali Onde será que é aquilo, hein? Onde que é aqui? Ah, lugar nenhum Vou só ver se tem algum item pra cá E... Prossigo Ah, não tem nada aqui Beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Vai ser muito não Provavelmente eu não vou chegar no chefe Porque já está com 20 minutos do vídeo Ah, não é aqui, é lá no André É... É meio inútil, né? Essa... Essa... Comprar 20 mil pau aquela chave Mas pelo menos... Mas pelo menos... É... Deixa eu pegar um... O resto do shard Isso é... Isso é bacana Beleza Hum... Não... Não é aqui Não é aqui É aqui Vamos ver o que que tem... Ali embaixo... Catacombas, né? Então vai ter esqueleto Bom, é pra eu ir por ali, então eu vou por aqui Olha só, rapaz, aqui parece... Parece que é atalho, né? Parece muito com atalho Mas... Não sei, né? Eu não sei nem o caminho normal quanto mais atalho Vamos ver se eu consigo matar Vamos ver se ressuscita Que beleza, então o bicho ressuscita Vou matar e sair correndo Deu Ô, rapaz O que que é isso? E agora, como é que eu pego aquele item? Não pego, né? Bom... É... Ué... Então esses aqui não ficam revivendo Matou duas vezes, eles... Eles deitam É bom, né? Pelo menos... Eu tava pensando que eu ia precisar de... De arma... É... Divina Pelo visto não Só esperar eles... Esses aqui não quiseram levantar Beleza Então é random Ó, tem um cara com uma... Uma arma grande ali Arqueiro, detesto arqueiro Bom... Então teoricamente quando... Quando eles dão alma... É porque não vai reviver mais Deu alma... Não reviveu Que isso que até... Meu Deus do céu Deu alma... Não reviveu Não reviveu É isso mesmo Então não preciso se preocupar não É só... Que que é isso? Caralho que susto Filho da puta Parede invisível Parede invisível Ó, isso aqui eu conseguiria adivinhar, hein? Ó, tem um cara ali na... Na surdina ali E aí rapaz Nossa, como é ágil Que beleza Vai tá a Night Charge Da Bleed Sharp Jam Beleza Bom, mas aquilo lá... É uma... Eu acabei abrindo a passagem no window, né? Vou ver o que que tem aqui Vou bem devagar Nossa, que beleza, hein? Nada nessa mão Nada nessa outra Caralho, que susto viado do caralho É que pariu, o cara já levanta rolando Que bicha Toma de piramancia Tem que ficar esperto com esse negócio da alma Pra saber quando que o cara morreu de verdade Puta, que susto, velho Que bosta Beleza Olha ali, rapaz O que é isso? Que isso aqui, velho? Olha, tá doidão esse osso Beleza Vambora Bom, aqui não tem muita coisa não Só esse cara aqui Vou tentar... Ah, bosta Bosta Bosta, bosta Bosta, bosta Morreu Morreu Beleza É... Ah, entendi Olha lá, ó Ali eu acho que é a entrada, né? Eu vim por ali Se eu tivesse descido Eu realmente ia cortar o caminho até aquela porta ali Beleza Ainda bom que eu matei uns bichinhos aqui Estou ambientando ainda Mas eu não vou por lá ainda não Vai levantar alguém? Foi o que eu pensei Olha Oh, olá Estou muito feliz Você viu meu companheiro, Horace? A minha culpa, eu fui desfazada por uma caça E nós nos tornamos separados Eu não consegui encontrar ele desde Sim, eu vejo Horace é um guerreiro valente Ele pode olhar para ele Não tem certeza Ele provavelmente está procurando por mim agora Com duas vezes o riso Se você se torna a ele Por favor, diga-lhe Que eu restarei nos catacombs E vou colocar as pedras de prismes para o guiá-lo Como sempre Por favor, envia-lhe a minha palavra Eu pego de você Beleza Eu estou ouvindo um Um daqueles lagartinhos aqui Ah, você está aí né cara Bosta viado Deixa eu ver se tem alguma coisa para eu fazer aqui Opa, item Não serve para nada Beleza Então aqui eu não faço nada Era só para achar essa Essa NPC aqui mesmo Beleza Vou voltar Nossa, a flecha ainda está cravada No meu pescoço velho Isso aqui geralmente é fatal Eu não sou médico não Mas... Pela cara do ferimento Parede? Não Beleza É aqui que... Realmente é aqui que eu desço Fez barulho Que isso? Bosta! Quando você ouve um barulho nesse jogo É porque vai acontecer alguma coisa Ah, ela volta Ela volta É uma bola só, ela vai e volta Cara, de onde chega essa bola velho? Então eu vou seguir ela Como que essa bola volta subindo a... Cara que absurdo isso aqui Beleza Deixa eu esperar ela vir Não vou esperar bosta nenhuma não Olha ali Deixa a bola ir embora de novo Eu tenho que me certificar de uma coisa Tem um peão parado ali ó O que você está fazendo aí cara? Está muito suspeito hein? Olha ali realmente é um bonfire Olha que aqui está... Ali está com a alavanca quebrada Olha quebrou mano Abriu a porta Abriu a porta? Nossa que coisa útil velho Então ela bateu aqui 50 vezes e não quebrou Eu tinha que estar olhando para ela Beleza Olha lá Preciso dar um jeito de... Chegar ali hein Vai ressuscitar né? Que que é isso que o cara jogou em mim aqui? Que que é isso que o cara jogou em mim aqui? Que que é isso que o cara jogou em mim aqui? Vai ressuscitar não vai otário Sei que você vai Que é isso? Olha só velho O cara ressuscita em uma velocidade louca Ah não Bom Bom Já deu as almas então estou tranquilo Aqui tem item Oh bosta De onde que está vindo essa merda mano? Meu Deus do céu Onde que eu estou pisando o que está acontecendo isso? Esse botão aqui Caralho mas que lugar foda velho Puta que pariu. Eu preciso daquele bonfire quanto antes. Nossa, velho, eu tô com medo de andar a caralho, mano. Que que é isso? Ah não, foi só o botão voltando ao lugar. Velho, que lugar tenso. Mas eu vou usar isso pra minha vantagem. Ah não, ah não. Pior que tem um cara forte ali, velho. Eu não posso ir atrás desse cara aqui. Isso, beleza. Vamos ver se funciona. Ó, o cara forte já foi. Vamos ver se ele não vai ressuscitar, eu não reparei a alma. Vai, né? Claro. Agora morreu. Porra! Não é muito burro, né? Também. Não, não, não joga isso não. Cara, que bicho chato que você é. Por isso que você não tem amigos. Morreu? Morreu. Caralho, cadê o bonfire dessa merda de lugar, velho? Ixi. Tem dois ali. Vou tentar, vou tentar matar um de cada vez. Sai, rapaz. Dropou ou morreu. Beleza. Aqui, ó. Que inútil, hein. Coisa inútil. Morreu. Beleza. Beleza. Tem um item lá e um item aqui. Olha só. Isso aqui é pra me enganar, né? Ó. O que que eu fiz aqui, cara? O que que é isso? Outra bola. Outra bola. Outra bola. Outra bola. Tá aqui. O bonfire. Esse aqui é aquele bonfire que a gente viu, ó. A grade. Beleza. Vamos por aqui. Ah, velho. Eu tava escondida ali. O que é que me pega também? Bom, vou dar uma restaurada no meu life. Vai ressuscitar os caras, mas... Tô com um pouco extras aqui. Não vai dar tempo. Diana Jones, o bagulho, cara. Matou os ratos pra mim aqui, né? Só é que tem um rato gigante aqui. Matei. Ó, que rato feio, velho. Ah, não. Não é o que eu tô pensando, né? É. Os bone will skeletons. Que isso? Viado. 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 Nossa, mãe. Ae, que beleza. Como se já não bastasse os esqueletos rotatórios aí, né? Olha, o negócio não para não, velho. Rapaz, eu acho que o senhor travou. Travou não. Puta merda. Morreu? Sim. Cara, que bicho chato você, hein, velho. O que é isso? Ah, aqui é onde eu cairia O que que ta vindo aqui? Bosta Beleza Ah, to te vendo seu bosta Beleza Só um anelzinho inutil Nada demais Alguma coisa me seguindo aqui nessa merda To ouvindo passos Ah, seu viado Eu vou ficar procurando também não O que é isso aqui? Não Eu vou ver primeiro o que que é isso aqui Depois eu vou lá matar aquele indivíduo No final do túnel ali Não tem nada aqui Amber Beleza, aqui eu não consigo abrir né Tá ótimo Morreu Morreu Deixa eu ver só o que que tem aqui em cima Nossa que flecha foda vei Caralho vei Que foda Se fodeu agora Eu que me fodi né Achei que ele ia morrer com combo só Nossa Nossa velho, ainda não morreu Ah, aqui é aquele lugar que eu vi ali Os dois ali que eu matei antes do bonfire Então teoricamente pra continuar onde eu tava Era só... O que que é aquilo que ta na água ali? Ah, é um daqueles negócios nojentos Ah Quase que eu me fodo de novo Outro negocinho giratório Ou eu mesmo Beleza Não 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 E foi legal A hora que ele quebrou a defesa Eu podia ter me acertado Aqueles golpes críticos fora Ah, de novo vei Muito rápido isso aqui pra um morto Não Parede Ah, beleza, beleza Ficou uma boa Boa mensagem Nossa O que que esse carinha ta fazendo aqui? Deve ter sido aquela bola de esqueleto que espaticou ali Nossa Nossa, mas que lugar grande cara Opa, opa Parado Parado Deve ter sido aquela bola Ofcure Mas que mesmo Escam Deve ser Escarri Beleza Está moeiro de todo. Achei que parece que tem bastante esqueleto no chão. Tem um cara ali em cima. Mas provavelmente não é todos que levantam. Você viu que eu mexi na alavanca sem encostar nela? Olha o item que eu estava perdendo ali. Olha isso, nada confiável nessa ponte. É, mas provavelmente eu não preciso ir por ela. Porque olha só, tem um cara ali. Se eu conseguir subir ali, eu caio naquela rampa ali. Aqui tem um caminho. Vou tentar ir por aqui. Ah, é aquela mulher de novo. Beleza. Ah, olá. Nós nos encontramos novamente. Você viu Horace em qualquer lugar? Ah, sim, eu vejo. Eu estou procurando alto e baixo, sem chance. Talvez ele tenha deixado as catacombs. Oh, Horace, onde você está indo? Oh, Horace, você abençoe? Bom, eu acho que eu dei uma desperta fazendo isso. Porque provavelmente se eu viesse por ali, ia cair essa parada. Olha, dá para descer ali. Ou vem ali e ir por algum outro lugar. Beleza. Depois eu vejo isso. Com certeza essa ponte é redenta. Você tenta passar ali. Esqueleto à frente. Ah, onde que não tem esqueleto aqui? O que que morreu ali? Sei lá. Ó, aqui tem cara de chefe, hein. A sala é grande. Não abre. Aqueles barril que soltam aquela magia. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, isso daqui não. Não faria sentido na sala do chefe ter isso. Cadê o chefe? Eu acho que agora que chama. Agora que vai chamar o rapaz. Eu acho que agora que vai chamar o rapaz. Eu acho que agora夕 teaches também. Meu irmão é difícil. Eu acho que acho que é isso. E esse regime é capaz que não realmente cairá. Eu nãoếco? O rapaz? Eu não sei que... Cair uma amable. É uma hora de equipar a tocha né, teletransportada ai, deixa eu ver se eu consigo por causa do peso, o que que fez isso? 71, 68, beleza Provavelmente tem item escondido nesses... O que que tá respirando ali embaixo hein? Esse item tá muito suspeito aqui no meio. O que que é isso velho? Puta merda Tá um chefe, tá é aqui Cara, que foda Deve ser nessa pulseira aqui Nossa, tirou lá em nenhum deles Mas pelo menos ele não faz muita coisa, lá vem magia Ou não Ah Tá entendido Tem que bater nisso aqui Até quebrar a pulseira E ali pra segunda fase Puxa Que bosta hein? Chefe de esqueleto que merda Ah, matou, ele mesmo matou Tentaram quebrar isso aqui antes que ressuscite os caveiros Que isso? Que que aconteceu velho? Que que me bateu aqui? Que que aconteceu velho? Entendi não Bom Bom Eu vou Vou tentar chegar lá rápido agora Já sei o caminho Porro Vou ficar brincando com você não rapaz Vou ficar brincando com você não rapaz Pelo menos a alma fica aqui em cima Ah Vou ficar brincando com você não Ah, eu vou ficar vendo isso toda vez não Beleza Vou ficar brincando com você não Vou ficar brincando com você não Beleza Vou tentar quebrar essa aqui primeiro Ah, por aqui não é uma boa ideia Beleza 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 Vai, cara, mata esses bichos logo seu aí Boa Nossa, mãe Quase dois Ou não, né Quase dois Ou não, né O que é isso? Bom, beleza. Eu vou só dar uma ampada no bonfire de Firelink Shrine e fechar o vídeo aqui. Cara, esses chefes desse jogo estão muito fáceis, tipo, sei lá. Você viu? Bom, eu não sei o que que ia me matando naquele primeiro lá. Não sei o que foi. Mas... Muito simples. A hora que eu acho que vai começar a luta já acabou. Sei lá, mano. Esperava... Sei lá. Vamos ver, né? Também a gente está no começo só. Bem-vindo à casa, Ashen One. Falta o desejo do seu coração. Muito bem. Então, toque a... ...não... 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 ...é... Depois de tudo, me desculpe, irmã, que as flames guiaram o seu caminho. Bom, então ela vai me curar de um negócio que eu nem entendo. Bom, para eu não esquecer no próximo vídeo, eu já vou ver o que eu consigo de item com essas armas que eu tenho aqui. Junto com esse rapazinho aqui, magrelo aqui. Magia, 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 cajada, não me interessa. Great Sword é bacana. Walnir, não sei o que, não posso usar porque eu não tenho fé. Essa aqui eu não tenho destreza, essa aqui eu não tenho destreza, essa aqui eu não tenho destreza, essa aqui eu não tenho destreza. Olha, Ravel's Ring. Esse é bom. Vou ver se eu arrumo as armas. 5.000. 1.000. Esse eu quero, hein. Vamos ver. Vou colocar no lugar desse aqui. Ah, agora sim, agora eu consigo usar até máscara. Opa, não é aqui. Opa, não é aqui também. Máscara. Vou usar essa aqui. Ah, bem melhor, hein. Bom, beleza. Então vou fechar o vídeo aqui. Até o próximo vídeo. Falou com vocês, até mais. Tchau, tchau. Obrigado.